Boa tarde, amigos de Governador Valadares e Região, é sempre um grande prazer estar falando com vocês. Meu nome é Felipe Bernardes e vamos para mais um Boletim Climático para Governador Valadares e Região. Vamos falar um pouquinho das chuvas que vêm ocorrendo na região de hoje, dia 11 de fevereiro de 2022 até dia 18 de fevereiro de 2022. Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre o total de chuva já registrado no mês de fevereiro. Então, desde o dia 1º de fevereiro até hoje, dia 11 de fevereiro de 2022, para Governador Valadares foram registrados 131,8 milímetros e boa parte dessa chuva é concentrada nos últimos três dias. Então, desde o dia 9 ao dia 11, muita chuva acumulada. Já em Campanário, desde o dia 1º ao dia 11, em torno de 170,8 milímetros, muita chuva. Para a Central de Minas, 115,4 milímetros. Para Timóteo, 146 milímetros de chuva. E lembrando, pessoal, que esse total de chuva que a gente sempre traz aqui para vocês são as chuvas observadas nas estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, o nosso INEMET. Então, são dados oficiais do nosso governo, e tem esses dados sendo monitorados ao longo do tempo, que possibilita a gente conferir o que choveu nos últimos dias. Então, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer nos próximos dias, só que vamos ver um pouquinho como é que vai ser essa movimentação das massas de ar que promovem chuvas na região. Essa imagem aqui, a fonte dela é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, se a gente observar aqui a grande quantidade de umidade presente na região central do nosso país, conectando o estado de Minas Gerais até a região amazônica, pegando os estados do Pará, e também Amazonas, Mato Grosso e Goiás, nesses estados nós temos aqui uma umidade, um corredor de umidade, que vem promovendo chuvas nessa região, inclusive aqui na região do leste de Minas, pegando boa parte do estado de Minas, Triângulo Mineiro, e subindo em direção à região norte do nosso país. E esse comportamento, pessoal, ele é em virtude dessa movimentação das massas de ar, lembrando, e agora até aproveitando o momento para falar um pouquinho do Laninha, o Laninha tem expectativa do seu fim antecipar, ou seja, o Laninha, que tinha uma previsão dele se estender em boa parte do ano, ele vai, na verdade, ele vai se concentrar até o mês de maio. Então, até o mês de maio, provavelmente nós teremos chuvas acima da média em boa parte do nosso país, exceto o litoral nordeste, também a parte dos estados do sul e também estados de São Paulo e sul de Minas. Já a região do leste de Minas, norte de Minas e boa parte da região central do nosso país, as chuvas serão acima da média. Entretanto, cabe aqui mencionar também que nós teremos as primeiras frentes frias chegando no nosso país a partir do mês de abril, o que vai promover redução da temperatura em boa parte do país, inclusive com possibilidades de geada em algumas regiões. Vamos falar agora um pouquinho sobre a expectativa climática para os próximos dias, observando aqui os dados meteorológicos do nosso gráfico, a gente pode observar que ainda teremos chuva ainda na sexta-feira, essa chuva irá se prolongar praticamente ao longo de todo o final de semana até a segunda-feira, porém serão chuvas espaçadas e de baixa intensidade, não serão volumes tão elevados. E isso acompanhado de alta nebulosidade, ou seja, alta presença de nuvens e temperaturas máximas oscilando entre os 21 e os 30 graus, sendo que no final de semana, especificamente no sábado e no domingo, a temperatura vai ser mais baixa. Ao longo da próxima semana, a partir de segunda-feira, as chuvas que ocorrerem serão também mais espaçadas, ou seja, podem ocorrer em uns locais e não ocorrer em outros, e também com intensidade variando. É interessante observar que na quarta-feira nós podemos ter um elevado volume de chuva no período da noite, em torno de mais de 20 milímetros, entre 20 e 25 milímetros na quarta-feira, e na quinta-feira nós teremos já um retorno maior das chuvas esperadas, e esse alto volume iniciando então na quinta-feira e se estendendo basicamente até o sábado. Isso reflete diretamente também na presença de nuvens, ou seja, caracterizando o céu encoberto, e temperaturas variando entre os 31 graus e os 24, 23 graus, basicamente ao longo de toda a semana. Analisando agora os totais de chuva esperado para os próximos dias, nós temos então que para as próximas 12 horas, para o governador Valadares, nós temos a expectativa de 8,6 milímetros, para as próximas 24 horas, 16,7 milímetros, para os próximos 3 dias, 45,3 milímetros, e para os próximos 5 dias, 57,4 milímetros. Já pegando um horizonte de 10 dias, a expectativa é que nós tenhamos até 142 milímetros de chuva esperado. Pessoal, dessa forma a gente finaliza mais um vídeo. Se precisarem de qualquer um desses serviços que vocês estão vendo, desde regularização ambiental, projetos de irrigação, geoprocessamento, agricultura de precisão, conservação de água e solo e estudos ambientais, a Nexos Agroambiente está à disposição para atendê-los. O nosso telefone também está aí, que no caso é a DDD 35 998 72 8493. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês e será um grande prazer em atender-los caso necessitem. Um grande abraço e até semana que vem.